Porque eu acordei com o app travando de tanta notificação de novos seguidores. E assim, fui dos mil seguidores aos cem mil seguidores em apenas dois meses. Ai, mas com certeza você fez isso fazendo dancinha. E a resposta é não. Eu fiz isso com conteúdo sério e ensinando os meus seguidores de verdade. Se você quer crescer nessa rede, precisa trabalhar. Embora não seja CLT e não bata ponto por seis horas trabalhadas ao dia. O seu trabalho na internet deve ser realizado com zelo e seriedade. Você não é uma criança e isso aqui não é uma brincadeira. Quem busca crescimento precisa ter constância. Seja você Neo Designer, Esteticista ou Mecânico. E a forma inteligente de fazer isso é usando a ferramenta de vídeos curtos ao seu favor. Tendo a oportunidade de trazer novos visitantes à sua casa. E dentro desse conteúdo precisa existir os três pilares do Short Video Marketing. Infotenimento, Audiovisual e Persistência. E assim, vai ser impossível também não acontecer com você.